Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente. Confira os destaques do plantão policial de hoje. 65 quilos de maconha foram apreendidos com o passageiro de ônibus preso pela polícia rodoviária. A gente fala também de um grave acidente. 10 pessoas ficaram feridas entre Arceburgo e Guaranésia. A gente vai para um rápido intervalo e volta com o plantão policial de hoje. Perpétuo socorro, auto peças, acessórios, humilhares. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústria. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp 1999767-8843. A gente já começa o plantão de hoje falando de uma operação conjunta da Polícia Militar, aí rodoviária ambiental e o BAEP que apreendeu mais de 65 quilos de maconha dentro de um ônibus em Pirassununga. O fato aconteceu nesta semana e um jovem de 23 anos foi preso. Dentro do ônibus tinha 68 tijolos de maconha que foram apreendidos e estavam em duas malas neste ônibus que saiu de São Paulo com destino ao Piauí. O veículo foi parado no KM 208 da rodovia Ianguera, SP 330, por equipes da Polícia Rodoviária, a Polícia Ambiental e também o BAEP, que é uma polícia especializada de Piracicaba. Com a ajuda do cantor do canil do 10º BAEP, os policiais encontraram a maconha no bagageiro do ônibus e segundo a polícia, o dono das malas, ele confessou que pegou as drogas no bairro da Casa Verde, na capital paulista, e que a levaria aí para Teresina, no Piauí, encaminhado ao plantão policial de Pirassununga. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a ação conjunta das PMs nas estradas. Tem como objetivo coibir o transporte clandestino, infrações de trânsito e o tráfico de entorpecentes. Parabéns à Polícia Militar Rodoviária e também o BAEP, Polícia Ambiental, que fizeram essa grande operação, né? As drogas destroem aí as famílias e parabéns à Polícia Ambiental por mais esta prisão. Polícia Ambiental, Rodoviária e o BAEP. E agora a gente fala de um acidente que aconteceu, um acidente envolvendo aí dois veículos na última terça-feira. Até o helicóptero, o Arcanjo, foi deslocado para o local para fazer o socorro das pessoas. Dez pessoas que ficaram feridas neste acidente que aconteceu na BR-491, próximo à antiga destilaria lá na cidade de Guaranésia. Dois veículos, um caminhão Fiat Palio se envolveram na batida. Equipes aí do Corpo de Bombeiros, de Guaxupé e o SAMU fizeram atendimento às vítimas. O helicóptero, o Arcanjo, a gente tem a imagem do helicóptero pousando no meio da pista. O Corpo de Bombeiros também de Varginha, que enviou o helicóptero, né? Para realizar o socorro. Foi acionado para resgatar esta vítima que estava em estado grave. A gente tem um momento, coloca no ponto aí, produção, por gentileza, o ponto que o helicóptero está pousando na pista, isso mesmo, para fazer o resgate da vítima, que foi uma vítima mais grave, né? E segundo as informações do Corpo de Bombeiros, as cinco pessoas que estavam na caminhonete S10, pai, mãe e três filhos, crianças, tiveram escoriações e foram encaminhados para o pronto-socorro de Guaranésia. Eles foram mais leves. Os outros cinco ocupantes do Fiat Palio tiveram múltiplas fraturas e uma vítima está em estado grave. Dois ocupantes do Palio foram encaminhados para Guaranésia. Duas outras vítimas foram conduzidas para Santa Casa de Guaxupé. Os dois veículos com placas de São Paulo foram guinchados. Parabéns aí às equipes de resgate, né? O Corpo de Bombeiros, ao helicóptero da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros de Varginha, equipes do SAMU, equipes da saúde das cidades. O acidente foi entre Arceburgo e Guaranésia. Realmente uma curva que a gente, pelas imagens, a gente consegue ver que o local é proibido a ultrapassar. A gente não sabe as causas do acidente, mas agora a polícia vai realizar aí a perícia, né? Para descobrir realmente o que aconteceu. A gente espera que as pessoas fiquem bem, né? Que nada de mais grave tenha acontecido com as pessoas aí neste acidente. Encerrando o Plantão Policial de hoje, agradecendo a você pela audiência, pela companhia de mais uma vez, por mais uma vez, estarmos juntos aqui na telinha da TV Direta. É sempre um prazer receber a sua audiência. E lembrando, né, você que está aí acompanhando, que hoje, quinta-feira, durante toda a semana a gente está com o Plantão Policial um pouco mais reduzido de horário por conta das constantes entrevistas que estão acontecendo no decorrer da semana aqui na TV Direta, com os candidatos a prefeito da cidade de Mococa. Vale a pena você acompanhar, escutar as propostas. Desde segunda-feira até sexta agora acontecem essas entrevistas e por isso o Plantão está um pouco menor. Mas é por uma boa causa, né? Para você ficar muito bem informado e escolher aí o seu candidato. A gente vai encerrando o Plantão Policial de hoje. A produção infomônica o tempo está esgotado. Que hoje tem entrevista. Continue na programação da TV Direta. Uma boa noite e fiquem com Deus. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. A gente vai encerrando o Plantão Policial de hoje. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiúva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp 199-9767-8843.